Você vai conhecer agora a história de um menininho de 11 anos, que é um talento puro para tocar piano. Criança, autista e cega de nascença. Também é autodidata no instrumento e tem uma habilidade rara, conhecida como ouvido absoluto. Veja. Dá pra acreditar que essa linda melodia sai das mãos de um menino de apenas 11 anos de idade? Quando ele tinha uns 3 anos, a gente foi na casa de um parente, primo do meu marido, em Santos. E lá tinha um teclado velho estragado, ele estava muito agitado, fora da rotina nesse dia. Aí a gente perguntou, ele pode tocar? Pode brincar? Pode. E aí nesse dia, com 3 anos de idade, sem nunca ninguém ter ensinado nada pra ele, ele foi lá e tocou Brilha, Brilha e Estrelinha. Daniel já está acostumado a superar os desafios desde que nasceu. Com apenas dois meses de vida, a família descobriu que ele não conseguiria enxergar. Anos mais tarde, veio o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Desde que ele começou a verbalizar, assim, muito bebezinho, a gente percebia que ele era musical. Ele demorou muito pra falar, ele falou já com mais de 4 anos, quase 5, mas ele cantava, cantarolava. Mas a música se tornou a grande paixão do ainda menino. Com um ano, dois anos de piano, ele tocava, eu fui anotando as músicas que ele tocava. Ele tocava primeiro 50, depois 100, 300, mas hoje com 11 anos, 8 anos depois que ele começou a tocar, não tem essa quantidade, ele toca absolutamente qualquer coisa, ouvindo. Ouve e eu treino. Por exemplo... E o talento do Daniel é tão incomum que logo cedo ele desenvolveu o chamado ouvido absoluto, ou seja, a capacidade de identificar cada nota ouvindo apenas o som. De nota em nota, melodia em melodia, Daniel vai escrevendo e compondo a música da sua vida. Ele tem muito talento, né? Ele tem uma habilidade especial e um talento. Ele toca aqui tudo de ouvido. Ele surpreende a gente a cada dia, com a força de vontade, esforço, e ele pode brilhar muito.